Olha que legal, os irmãos de cabelo e barba branca que gostam do mundo treio vão colocar um sorrisão no rosto agora porque a Suzuki acaba de renascer uma das gigantes lendas do treio mundial, é meus queridos ela já esteve aqui no Brasil, mas aí saiu de linha aqui e saiu de linha em vários países porém nos Estados Unidos e em alguns poucos países ela continuava sendo vendida mas continuava sendo vendida como ela estava nos anos 90, sem mudanças nenhuma quase simplicidade pura e treio puríssima, 100% raiz agora a Suzuki renasceu a maravilhosa DR400 e colocou modernidade nela meus queridos muito show, falar em treio, se você não viu a BMW mostrou uma 450 treio raivosa, dá uma olhada no link aqui em cima agora há 8, 10 dias atrás eu falei, aguardem, nós veremos várias motos 400 sendo lançada e está aí, a BMW uma 450, super raivosa, é, cerca de 48 cavalos, linda e agora a Suzuki com a DR400, só que a Suzuki ela já foi para uma praia mais, quanto mais simples melhor ela vem com aquele visual dos anos 90 ainda, porém toda moderna inclusive com boa eletrônica embarcada mas o mais simples possível para o irmão gastar o menos possível porém, parrodona vamos dar uma olhada na novíssima DR400S e a SM a SM é uma super moto ela vem com visual treio, mas rodas 17 e pneu slick vamos conferir esses dois lançamentos, vem comigo seu irmão sonha em comprar a sua moto da Abajage e mora aqui em Curitiba o grupo Brava trouxe para Curitiba as motos da Abajage fica ali na rua Marechal Floriano Peixoto 3024 bem em frente ao Carrefour só aqui antes eu quero mandar um grande, um gigante abraço para o mestre Eduardo, lá de Jacareí, São Paulo agora, mestre Eduardo, valeu, gratidão por ter orientado o Tio Montanha falando nisso, o Tio Montanha está com um trabalho novo aqui no Youtube fiz três vídeos, dois são grandes denúncias a alimentos adulterados de repente falsificados que podem estar causando mal a você e sua família o link está aqui na descrição para vocês conhecerem esse novo trabalho do Tio Montanha ah, agora está aí a esfera, irmão dá uma olhada no tamanho da suspensão da moto no tamanho, no longo curso e também como ela é parruda como ela é fortuna, meus queridos e essa cor dourada caiu muitíssimo bem ela vem ali com o amarelo tradicional Suzuki e aquele novo cinza ali que está ganhando várias motos de várias marcas do mundo tem feito muito sucesso esse cinza e como se não bastasse a suspensão na dianteira olha na traseira o vão livre também dessa moto deve ser gigantesco, meus queridos banco para uma moto de trilha como tem que ser simplicidade no visual porém toda moderna começando com a sua iluminação em LED, meus queridos além da iluminação em LED, meus queridos ela ganhou novo quadro, novo chassi, novo motor completamente renascida DR400 olha o panelzão ali dela digital para o irmão controlar a modernidade da eletrônica que é essa brutona atrás que começa trazendo uma novidade ela tem ABS de duplo canal e isso é normal mas os dois ABS são desligáveis tanto na dianteira como na traseira muito interessante como manda a cartilha do treio a moto vem com rodas raiadas 21 polegadas na dianteira e 18 na traseira o seu quadro é feito em aço com o subquadro feito em alumínio e para segurar a onda das imperfeições do terreno a Suzuki colocou ali suspensão da Kayaba, meus queridos com 280mm na frente e 296mm na traseira sendo na frente suspensão invertida e na traseira monoamortecida com detalhe com regulagem tanto na compressão como no retorno tanto na suspensão dianteira o que é raro como na suspensão traseira também e no modelo SMA a suspensão é de 260mm na dianteira e 277mm atrás ou seja ela tem essa pegada off-road mas a suspensão é bem menor que o modelo S o tanque de combustível dessa bonitona ali tem a capacidade de transportar 8.7 litros o que dá para rodar em uns 240km mais ou menos eu sei que quem não é do treio vai falar que o tanque é pequeno mas moto 2 mundo mais voltada para o treio todos os modelos tem essa característica de ter um tanque menor para a moto ficar mais leve, mais compacta, mais manobrável mas aí já tem sites falando que no futuro possa existir um modelo uma variante dela com um tanque maior o que seria legal para quem gosta da estrada e entre as eletrônicas que a motona ganhou está o acelerador head by wire ou seja, a aceleração eletrônica e já que tem aceleração eletrônica a Suzuki já aproveitou e colocou ali 3 modos de pilotagem e também 3 modos de controle de torque e com detalhe todos podem ser desligados 100% deixando a brincadeira bem mais bruta é, olha a Suzuki colocando pressão para cima aí da Yamaha com a sua WR250R e da Honda com a sua CRF300L e Rally eu digo pressão porque as duas rivais vem com menos de 30 cavalos é, essa bruta vem com 30.4 cavalos de potência é gente, dá para o irmão se divertir dá para o irmão viajar na estrada com muita tranquilidade e como ela não tem excesso de plástico excesso de banco excesso de coisas que não se precisa para uma mototrail o peso dela é de somente 151kg olha que luxo e o seu banco está localizado a 920mm do solo é um banco alto é gente suspensão altíssima para o trail mais parrudo banco alto e com isso também grande altura para vencer os obstáculos o seu vão livre é de nada mais nada menos que 300mm irmãos é, isso facilita muito o off-road na sua motorização ela traz um motorzão quatro tempos de um cilindro com refrigeração líquida DOHC com 398 cilindradas capaz de lhe entregar os 37.4 cavalos a 8.000 RPM e 3.7 kg de torque e ela vem ali gerenciada por um câmbio de 5 velocidades como a praia dela é o off-road mais pesado ela vem ali com pneu com câmera 80-100 na dianteira e 120-80 na traseira volta para mim é, viram que show gente os olhos chegam a brilhar de ver as motos trail principalmente na 400 cilindradas aí sendo lançadas sendo mostradas para o mundo mas vai aparecer bastante NICT também nas 400 aí NICT nas 250 inclusive umas que vem para o Brasil é, gente se escreve isso o T1T já está dando um spoiler aí vida de CB300F vida de Phaser 250 vai complicar porque vai ter 250 nova aí para o ano que vem chegando no Brasil meus queridos se acharam legal o vídeo o T1T pede aquele carinho deixa um like para nós vocês gostam do trabalho do T1T? considera ser um sócio apoiador fazendo o pix no valor que o irmão achar justo fiquem com o papai do céu e tenha o paz no coração do céu